A vida é um caminho pelo qual percorremos rumo amanhã, todo dia mais é um dia menos, todo encontro também uma despedida, não sabemos quando ou como partiremos, mas sabemos que esse dia pode nos visitar. Como uma borboleta que pousa sutilmente na janela, a morte nos abraça como um estranho que não nos conhece, mas que misteriosamente quer envolver em seus braços. A vida é mesmo um sopro, frágil e misteriosa, e nos resta viver como se hoje mesmo fosse nosso último dia. Foi assim que nossos queridos amigos e amigas, em especial nosso querido padre Brito, o Paulinho, o PH, que também nos deixaram nesse ano. Essa é a nossa homenagem aos falecidos do ano de 2021. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, então. Não fica assim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, então. Fique em paz. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tenha terra calumnes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta que pra mim tá bem. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando. Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te vejo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tenha terra calumnes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando. Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te vejo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo. Enxugue esse rosto. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente, que nem a sua tia chata que irritava a gente. Ah, que saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha da Banguela e o Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Ah, falando nisso, devinei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo que há de sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha da Banguela e o Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo que há de sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. 2021 foi um ano marcado por acontecimentos que nos causaram muita tristeza no coração. Mas 2021 nos trouxe também esperança e aprendizado. E é com essa expectativa de dias melhores que desejamos a todos nossos leitores, amigos e parceiros um feliz e abençoado ano novo. Muito obrigado por acreditarem em nosso trabalho. Em 2022 nos vemos mais uma vez. Até lá. Tchau. 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 Tchau.